Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim trazer aqui novidades pra vocês. Você que estava procurando moda inverno, pois encontrou o lugar certo, falo pra vocês da Lermon Molenton. Ele trabalha com variedades enormes pra o segmento aqui de moda inverno. Inverno chegando, todo mundo aí procurando, casacos, calças, conjunto aí pra sua loja. E aqui na Lermon, vocês vão encontrar casacos, molenton flanelado, tamanhos PMG e GG, no valor de R$33,00. Com bolsos, com zíper percorrendo a frente, com capuz, todos no molenton flanelado, quentinho, fofinho, confortável. E só R$33,00. Aqui a entrega deles é garantida, já são amigos, parceiros de muito tempo. Então, aqui vocês tenham a certeza que vai comprar e vai do jeito que o cliente pede. São fabricação própria e fazem envios pra todo o Brasil. Além de casacos, vocês também vão encontrar calças, molenton flanelado, tamanhos PMG e GG por R$25,00. Olha isso, Brasil, que barateque, só R$25,00. Calças com bolso, com regulagem. Vai ter também os conjuntos molenton flanelado, no tamanho PMG por R$45,00. Os conjuntos pra adulto, vai ter no masculino e no feminino, cores que vão dar pra usar, tanto masculino quanto feminino. E são R$45,00. Quem não quer esses lindos conjuntos aí na sua loja? No molenton flanelado, quentinho, confortável, com envios pra todo o Brasil, nas excursões, transportadora, entrega garantida. Além de conjuntos, calças, casaco, vai ter o casaco também infantil. Eles são no molenton, veste 4, 6, 8 e 10 anos, por apenas R$15,00. Gente, isso aqui é preço de fábrica, só R$15,00. Conjuntos molenton flanelado, infantil, tamanhos, que veste 3, 4, 6, 8 e 10 anos, no valor de R$30,00 apenas. Conta com a variedade lindas, de cores, estampas, com envios para todo o Brasil. Então, não percam mais tempo. Entre em contato aqui com a loja e façam já o seu pedido. O WhatsApp de venda vai passar aqui na sua telinha. Vou deixar passando o WhatsApp de venda pra você não perder tempo. Não esquece de deixar sua curtida, que vale muito pra mim. Fico muito agradecida, muito satisfeita com o seu likezinho. Se não é inscrito, já convido também a se inscrever. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Entre em contato aqui na Lermon Variedades. WhatsApp é 819-9797-0021. Trabalha com molenton flanelado, de muita qualidade, entrega super garantida. E com aquele precinho aí que vocês viram, preço de revenda pra você lucrar 100%. Então, não percam mais tempo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho